Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Emílio Faustina e estou hoje aqui com o diretor do filme Budigang e com a Marisa, que dubla uma das vozes. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Deixa eu perguntar para você, Alê, o filme é totalmente brasileiro, foi feito aqui, produto nacional, e você disse que ele tem muito do jeitinho brasileiro, muito da brasilidade. Você pode falar um pouquinho disso? O que tem de brasileiro nesse filme? Eu acho que a própria ideia do Budigang, dando spoiler, essa coisa de construir tecnologia com o que tem disponível, eu acho que é a parte mais brasileira, eu senti isso fazendo o filme. E tem o E.T. de Varginha, que eu acho que não tem nada mais brasileiro que o E.T. de Varginha. Mas, Isa, a sua personagem tem uma voz bem mais infantil, bem mais criança que você está hoje, né? E como que foi para você? Você chegou a ver seus vídeos antigos para lembrar como era a sua voz? Como que você fez para chegar naquele resultado que a gente vê? Eu cheguei lá totalmente sem experiência com dublagem e o Alê me ajudou muito, porque ele estava lá do meu lado me orientando, falando, então ele contou a história da Fefa, como seria a voz dela, e eu também escutei a dubladora americana fazendo a vozinha da Fefa. Aí ele falou, ah, é mais ou menos por aqui, mais ou menos por ali, daí eu falei assim, tipo a minha voz há alguns anos atrás no carrossel. Aí ele falou, faz aí. Daí eu, tipo isso, tem ele, tipo isso. E aí saiu a Fefa, às vezes eu esqueci, ele me lembrava, e foi assim que a gente foi lidando. Não toquem neles, podem ser radioativos. Tadinhos, eles são tão fofos. É o seguinte, eu percebo um movimento dos desenhos atuais, das animações, de buscar quebrar estereótipos. A gente vê cegonhas, eles falam dos novos formatos de família, a gente vê Moana, uma princesa que não é aquela coisa delicada, tem vários tipos quebrando estereótipos. Eu vejo nesse filme muitos estereótipos sendo reforçados, do tipo da loira fútil, o nerd feio, o gordinho que para a corrida para pegar comida, etc e tal. Você não acha que, de certa forma, o filme está indo na contramão desse movimento? O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que eles vão na linha do estereótipo, mas eles são quem eles são de fato. A Mariana, ela tem a coisa da futilidade, mas é a futilidade que a gente vê além da futilidade. Depois você descobre quem é, de fato, a Mariana, ela que salva com o perfume lá, aquele determinado momento. E você acha o nerd feio? Porque fala que ele é narigudo, etc e tal. Não, mas eu sou ele narigudo, coitado. Eu acho o Gustavinho bem mais feio que ele, mas a Bugigang é uma turma de nerds, de geeks, todos eles. Não tem ninguém ali que é o protagonista, mocinho, clássico de qualquer filme. Você vê que mesmo o Gustavinho, ele não é isso, a Fefa também não. Então, acho que não, acho que é uma mistura de várias coisas diferentes colocadas. Tem um pouco do estereótipo, mas eles vão bem além disso. Galera, é um disco voador. Todo o universo precisando da gente e também calhado nesse planetinha primitivo. Sabia que existia vida inteligente fora da Terra. Outra coisa que é explorada no filme é que fala, é uma viagem intergaláctica, né? Aí eu queria saber de vocês, sim, se vocês acreditam em vida fora da Terra. Como que é a crença de vocês nesse sentido? Eu acho que sim, acho que existe. Não sei se visitam a gente. Ah, pra mim, com certeza existe. Porque, tipo assim, não acredito que essa terra é algo fora da Terra. Isso existe, obviamente, mas não sei se eles seriam humanos como a gente, mas eu acho que sim, existe outro tipo de vida lá. Até porque o universo é tão grande, é tão vasto, não é possível que só exista... E você acha que teve o Tê de Varginha? Hã? Será que teve o Tê de Varginha? Você acredita nisso? Nossa, acredita que eu tenho um amigo de Varginha? Que o menino, ele conta por cada coisa? Eu não sei, na real, mas eu acho que... Não sei como opinar sobre isso. Ela é muito jovem. Eu sei que no Bugigang ele tá, ele tá presente. Estrelando, ET. Preciso telefonar pra casa. O de Varginha. Quais, porra? O que que vocês aprontaram com o meu tubi? Maísa, no filme, lá em algum momento da história, os ETs eles ficam meio que apaisando aqui na Terra, assim. Aí eu queria fazer uma pergunta pra você, bem específica. Se fosse pra você chutar alguém que você acha que é de outro mundo, pode ser o ET disfarçado aqui na Terra, lá no SBT, quem que você acha que poderia ser, assim, que é meio diferentão, que você meio que pode levantar uma suspeita? Silvio Santos. O Silvio Santos, por quê? O Silvio Santos é de outro mundo. Com a idade que ele tem, ele trabalha mais que todo mundo naquela emissora. Entendeu? Ele tira as férias dele, nas férias dele, mesmo assim ele ainda tá de olho no SBT. Então o Silvio Santos, com certeza, ele é ET. Oi, gente, eu sou a Fefa e eu tô aqui pra convidar todo mundo pra ver Bunch Gang no espaço, no dia 23 de fevereiro, em todos os cinemas do Brasil. Gustavinho! Gustavinho! Você fala engraçado. Fefa, o que você tá fazendo aqui? Que chato, você nunca me deixa ajudar. Prometo, prometo que prometo. Eu juro que não fui eu. Até o minhoca de aquário vai ser o que merece. O Gigang no espaço. Que coisa mais curva. Fevereiro no cinema.